Isaías capítulo 40 verso 31 fala sobre os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia o tema de hoje que eu quero conversar com vocês é você nasceu para ser águia você nasceu para voar alto você nasceu para alcançar coisas extraordinárias em Deus agora a águia é diferente do pardal é importante lembrarmos disso porque a águia voa alto o pardal voa baixo a águia escolhe o que come o pardal só come aquilo que está jogado no chão a águia você não acerta ela com uma pedrada o pardal você acerta com uma pedrada eu nunca vi águia voar em bando o pardal ele voa em bando a águia quando vem a tempestade a chuva ela sobe acima da tempestade acima da nuvem ela tem esse poder já o pardal ele fica debaixo da tempestade molhando e sofrendo então a bíblia ele vem claro em dizer os que esperam no senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águia você que é de Deus você que é servo de Deus você que é cristão você que ama a palavra de Deus entenda você nasceu para ser águia e não para ser pardal você nasceu para voar alto você não terá limite seu limite é o seu limite é o céu o senhor ele quer te transformar numa águia aqui nessa terra e além de você subir você vai levar outras pessoas a subir com você também você vai conduzir outras pessoas a chegar em lugares que talvez ela nem imaginava o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pensa é muito maior do que aquilo que você imagina é muito maior do que aquilo que você aguarda você é águia águia de Deus águia é diferenciado águia às vezes se sente até sozinho porque você não vê águia voando em bando pardal não mas você anda com poucas pessoas você que é águia mas essas poucas pessoas é um canal de bênção para sua vida e você é um canal de bênção para a vida delas receba esta palavra chega de ser pardal é hora de sermos águia vou repetir chega de ser pardal voar baixo é hora de ser águia voar alto a bíblia não diz os que esperam no senhor subirão como pardal não a bíblia diz que esperam no senhor subirão com asas como águia que Deus te abençoe receba essa palavra profética no nome de Jesus se você foi abençoado envia para mais pessoas também que precisam ouvir sobre isso que não nasceram para ser pardal mas nasceram para ser águia um beijo no coração de todos fiquem na paz